A CIDADE NO BRASIL O Dr. Meade saiu. O Scarlett morreu. Ah, não. Está muito melhor. De verdade. Pronto, pronto. O Capitão Butler está esgotado. Em breve ele estará boa de novo. Eu lhe prometo. Não, não compreende. Ela jamais quis esse filho. Como não queria o filho? Toda mulher quer um filho. Sim, você quer filhos, mas ela não. Não filhos meus. Ela me disse que não queria mais filhos. E eu queria magoá-la porque tinha me magoado. Eu queria conseguir. Não, Capitão Butler. Não pode me contar essas coisas. Não fica bem. Não sabia desse filho de outro dia quando ela caiu. Se eu soubesse, eu teria vindo direto para casa, mesmo que ela não me quisesse aqui. Mas é claro que viria. E aí quando me contou, ali na escala, o que eu fiz? O que eu disse? Eu ri e disse que... Mas não falou sério. Eu sei que não falou sério. Eu falei sério, sim. Eu estava morrendo de ciúme. Ela nunca ligou para mim. Eu pensei que conseguiria, mas não consegui. Se engana tanto. Scarlett ama demais o senhor. Bem mais do que ela percebe. Se fosse verdade, eu esperaria para sempre. Se ela me perdoasse e esquecesse o que aconteceu. Esquecerá. Precisa ter paciência. Ah, não. Não é possível. Não compreende. E se soubesse a quem ela ama de verdade, não acreditaria. Certamente não deu ouvidos a essa intriga. Não, Capitão Butler. Eu não acreditaria. Pronto, passou. Scarlett vai se recuperar e poderá ter outros filhos. Não, não poderia. Mesmo se quisesse depois de tudo que passou. Mas claro que pode. Eu vou ter. Não, não, Dona Melly. Não pode se arriscar. É muito perigoso. Os filhos são a renovação da vida, Capitão Butler. E quando a vida faz isso, o perigo parece tão sem importância. Jamais conheci alguém que tivesse tanta coragem. Pedirei a Deus que saia tudo bem com a senhora, Dona Melly. E quero lhe agradecer pelo que fez por mim e por Scarlett. De coração, eu agradeço. Tchau. 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 Tchau.